Hoje pela manhã, nossa equipe flagrou um acidente de moto no Parque dos Pinheiros, também em Álvares Machado. Dois homens tiveram ferimentos graves. Enquanto o resgate não chegava para socorrer as vítimas, as pessoas na rua tentavam ajudar. O acidente havia acabado de acontecer. As cenas eram aterrorizantes. A moto com dois ocupantes bateu na lateral deste caminhão, que fazia uma conversão à esquerda. Mesmo abalado, o motorista do caminhão falou como foi a batida. Eu já tinha feito a curva, praticamente a metade do caminhão para dentro. Eles vinham de lá, os dois. Só que acho que ele vinha muito rápido, cara. Aí ele pegou e furou em cima da pedra. Porque ele furou em cima da pedra ali, a moto derrapou. Aí foi onde ele pegou e bateu no caminhão aí. É triste, né? Porque são duas vidas que estão ali, né? Correndo risco ali, risco. A gente fica... eu mesmo tô... tô chocado. O condutor da motocicleta estava inconsciente e perdeu muito sangue. Ele foi o primeiro a ser socorrido pelo corpo de bombeiros. O garupa com uma fratura na perna teve que ser imobilizado antes de ser levado. Ele reclamava muito de dor. Eles foram encaminhados ao Hospital Regional de Presidente Prudente. Esta mulher que viu tudo estava chocada. A balada. Eu tô mais triste pelos meninos e pelo motorista, coitada.